Olá amigos do YouTube, beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você Se é que não é inscrito aí, se você está assistindo pela primeira vez inscreva no nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho que está sendo ativado, você sabe o que acontece no JD, beleza? Mas antes de tudo bem, quero pedir pra você dar uma forcinha pro nosso amigo aí JE Construção, é isso mesmo Desça na descrição do vídeo aí vai lá no link, assista o vídeo compartilha lá com seus amigos, né? E deixa o comentário, foi o JD que indicou, né? E dá aquele joinha também Quer aprender como fazer uma ferragem dessa? Ó, 14 por 14 Ela bruta, fica 14,5 por 14,5 pra coluna Ó, quer aprender como fazer isso? Assiste o vídeo aí que você vai ver aí um passo a passo bem legal e ótima explicação Continue assistindo o vídeo, né? E não esqueça de dar força pro nosso amigo JE Construção Olha só, eu posso ir emarrar a ferragem, tem que fazer Você vai, né? Procurar o espaço que você quer Tô pegando aqui um palmo Em torno de 22 centímetros Você vai colocar Aí você vai dividir elas todas igual E sempre colocar isso aqui, ó Onde fica a virada do estrivo Que nem aqui, ó Tava abaixo Esse eu ponho aqui pra cima aqui, ó E aí o outro já o contrário Sempre um diferente do outro Pra ficar bem travada E quando for amarrar também Faça essa amarração aqui, ó Você passa o arame Ó Tá vendo só Que aí ele fica bem apertadinho Nunca faça isso aqui, ó Nunca, ó Eu não gosto de amarrar assim, ó Você vê? Assim eu não gosto de amarrar, ó Não dá aperto suficiente pra ferragem Quando você pega ela, fica toda mole, entendeu? Olha só Assim, ó Não gosto de amarrar assim, ó Sempre medindo Você quiser pegar todas elas E marcar com giz Pode Mas eu não Não faço isso, entendeu? Vou medindo ela no palmo e já era Tá vendo? Como é fácil e prático Aqui do mesmo jeito Você passa ela agora aqui, ó Ó É muito fácil É fácil demais, viu? E sempre, ó Uma abertura pra baixo A outra daqui pra cima A outra lá pra baixo de novo A outra já tá lá pra cima Sempre ao contrário Sempre um pra Um embaixo Outro em cima Se você vai fazendo Sempre medindo Pra ficar no espaço Ideal que você quer Esse ferro aqui, ó É o ferro 3 oitavo Entendeu? 3 oitavo Esse aqui é pra pilar Compartilha esse vídeo aí, ó Com seus amigos, né? Vamos levar conhecimento Às pessoas Olha só Ó Você vai pegar um tanto Bom, tá vendo? Você passa ele aqui por detrás Sobe ele de novo, ó Junta as duas pontas Sempre usando uma luva Tô sem luva Porque eu não gosto de usar luva Entendeu? Perde o tato, né? Mexer com ferro Não gosto Só que é bom Porque você não Estragar a sua mão, né? Cortar ela Tá vendo só Como é fácil Fica bem firminho, ó Olha só aí, ó Tá toda amarrada Essa parte aí, ó Você tá vendo, ó Tá vendo? E tudo ao contrário, ó Pra baixo Pra baixo Pra outro lado Já dá pra ir pra cima Sempre assim, ó Intercalando ela Ela fica bem, né? Fechadinha, bem travada Aí depois só virar o outro lado, né? E amarrar o outro lado também É isso aí Tá vendo como é fácil, né? Aqui já viramos ela já Tá toda amarrada Uma parte de baixo, né? Agora estamos já fazendo aqui O acabamento da parte de cima Sempre deixando os estribos retos, entendeu? Fica bonitinho, né? Sempre, ó Passando essa amarração aqui, ó Você vai ver o pé de pinto, né? Fica bem Mais resistente Tá vendo? Uma ferragem dessa de 12 metros Se leva em torno aí Duas horas pra poder Ser sozinho Fazer amarração, entendeu? Oi Não Oi 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 Tá vendo só como é fácil? Fácil e prático, né? Não esqueça de usar uma luva, né? Eu não uso o que eu não gosto, eu acostumei já, falei sem usar a luva Mas aí, ó, como ficou Chique, bem reforçada Toda amarrada, né? Olha só a distância dela aí, ó Tá vendo a distância dela? Pra cá indo, ó Tá vendo? Doze metros de ferragem, ó De coluna, vendo? Fica chique Aí, ó Você que gostou aí, ó, né? Me dá uma ajuda aí a compartilhar esse vídeo com seus amigos Dá um joinha, né? E ativa o sino aí pra quem não é inscrito, né? Ativando o sino, você vai receber notificações E assim vai passar um novo zílio Valeu, um forte abraço E ficou aí mais um Andigo JD Ensinando a você Fui! E aí E aí Obrigado.